Ele tá vindo. Ele não viu. Chama a atenção dele. Faz som de carteira. Carteira. Isso não é som de carteira, mané. Faz você então, Shaquise? Até que foi muito bom. Ah, gente. Foi uma armadilha? Estão querendo armar pra mim? Já estão nessa semana toda, né? Fazendo eu parecer mal. Me testando. Você passou. Anais, você tava sabendo disso? Essa é uma boa pergunta. Se parar pra pensar, tem como saber tudo. Sim, eu pedi pra eles. É, foi um prazer conhecer. Ah, não foi das piores. Vocês não. Foi um prazer conhecer ela. Conhecer vocês foi horrível. Ah, pelo menos não vai piorar, né? Maninha, olha. A gente tava pensando. É, eu sei. Mas por sua culpa, perdi a chance de fazer um amigo. Então, aqui estou eu. Não, não, não. É que você pode levantar um lado da mesa e jogar contra ela. É, mas aí vocês não iam ficar tristes, não é? E o que a gente faz? Só tem uma solução. Tiramos umas fotos vergonhosas do Josh e fazemos chantagem. Não, não, não. Deve ter outra solução. A gente pode chegar nele e mentir bonito. Josh, tem que dar outra chance pra Anais. É o último desejo. É que ela tá sofrendo. Não, é tão horrível quanto... Já sei! Nós sequestramos sua cobra de estimação e não vamos devolver até você ser amigo da Anais. Mas eu nem tenho uma cobra. Ah, nesse caso, invadimos sua casa e tiramos uma cobra. Tá bom. Valeu. De nada. Acho que a gente vai ter que pedir desculpa. Pera, só mais uma. E quando eu estalar os dedos, você vai ser amigo da Anais e... Não tem como isso funcionar. Ah, morte aqui. Não, 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 não. Tá bom, só resta uma solução. Implorar. Tá bom, vamos resolver o menino enquanto dá tempo. Você disse resolver o menino? É. É resolver o pepino, cara. Não, é resolver o menino. Quer apostar? Quê? Não. É... Quer saber, esquece. Por favor, perdoa a Anais! Peraí, gente, sério. Não precisam fazer isso. Ah, não? Não. Se estão dispostos a fazer isso pela sua irmã, ela deve valer muito a pena. Todo mundo merece uma segunda chance. Tá. Todo mundo merece a décima segunda chance. Então nós somos amigos? Claro que sim. Amigos. Licenço, o que é isso? Tô medindo pra fazer a cápsula. Demora um tempo pra construir. Cápsula? É. Ela é minha amiga e vai ser congelada griogenicamente comigo até 4.983, onde o grande e poderoso líder Crortocque, enfim, vai chocar o ovo de carne e governar. Por isso, doamos dinheiro pra construção do Palácio Grafeno no Sistema 26. Como é que é? Olha, essa é uma foto dele. É o sapo. Ah, eu me enganei. Esse é o assistente do Morrice. Esse é o Crortocque.